Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês o recebimento da Boxy Charm Premium, ok? Que chegou junto com a primeira pequenininha com cinco produtos, estas são seis produtos e quero mostrar a vocês, então não sai daí, vem ver comigo. A caixinha chegou assim, com o cardzinho, ok? Falando dos seis produtinhos, bem protegida, com papel, vou tirar, ok? E veio assim, a Boxy Charm Premium, desta vez não veio paleta, ainda bem que veio na primeira pequenininha, ok? Então vamos lá ao primeiro produtinho, que está aqui, o primeiro produtinho é um rolinho para massagem no rosto, de quartzo, ok pessoal? E vou mostrar a vocês, ok? Ok, olha, papelzinho, com as instruções, olha só, De quartzo e vamos ver o que fala aqui sobre ele, é um rolo vibratório de quartzo rosa fênix, irá ajudar a obter aquele brilho pós-facial sem sair de casa. A ferramenta vibratória ajuda a tonificar a pele, enquanto o refrescante quartzo rosa esculpe o rosto e promove a circulação sanguínea. Use como seu soro favorito para maximizar os resultados. Protege contra o envelhecimento da pele ao redor dos lábios, olhos, testa e pescoço. O valor de 79 dólares, pessoal, 80 dólares, ok? Dólares americanos. Foi o primeiro produtinho. O segundo produtinho, pessoal, são discos, é Larousse Beauty Face Disc, ok? É uma solução alternativa, ecologicamente correta, para lenços de maquiagem descartáveis e almofadas de algodão. Contribui para um planeta seguro e sustentável devido a sua reutilização e lavabilidade. Seu algodão de bambu orgânico possui fibras macias e felpudas que removem as impurezas com suavidade. Sua sustentabilidade pode ser usada para diferentes tipos de aplicação, 24 US dólares, pessoal. É, estão, em vez de usar lenços de papel, discos de algodão, essas almofadinhas laváveis, ok? Para contribuir com o planeta, ok? Foi o segundo produtinho. O próximo produtinho é um spray para os cabelos, ok? É uma sensação ideal de leve à média e estilo super fino, não residual. Ele lança um feitiço aromático que também funciona como um perfume para o cabelo. Uma fórmula sem aerosol que faz o spray de cabelo tradicional tremer. Você pode usar depois de ferramentas quentes e deixar o movimento natural do seu cabelo ganhar vida. Então, não é aquele fixador forte em spray. É mais suave que deixa com balanço o cabelo, ok? No valor de 26 US dólares. O próximo produtinho, pessoal, é este aqui, House Laboratories, no valor de 20 US dólares, ok? Vamos ver aqui. Uau! O marido está vendo televisão lá embaixo e eu estou ouvindo aqui. É um pó cintilante líquido, pessoal. O poder da sua criatividade com esta sombra líquida cintilante, multifacetada e versátil. Esta fórmula de líquido para pó sem peso, à prova de manchas, é realmente dividida em camadas e combinado para que seus olhos sempre tenham o holofote. Podemos construir camadas com ela. Ok. Deixa eu ver aqui a cor. Uau! É a cor bem escura. Olha, olha, conhecendo produtos, né, pessoal? O próximo produto é um bronzer em bastão. Olha a cor para fazer contorno. Este é um multi-stick de bronzeamento em creme, leve e limpo, formulado com ingredientes que amam a pele, projetado para um brilho bronzeado que se espalha pelo rosto. É disponível em duas tonalidades. Pode ser usado nos lábios para uma aparência bronzeada, totalmente corada. Ok. E o último produtinho é um balm. Ok. É um balm. Este aqui, ó. Uau! Ai, que delícia! O shampoo balm, um hidratante gelatinoso com textura luxuosa, infundido com mel para manter a hidratação por até 24 horas e acalmar a pele. A adição de extrato de açafrão ajuda a minimizar a aparência de hiperpigmentação e irregularidades, enquanto a niacinamida ilumina e reduz visivelmente a aparência dos poros. O perfume suave de lavanda cria um momento relaxante e calmante para sua rotina de autocuidado. Ok? No valor de 49 dólares. Estes foram os seis produtinhos da caixinha da Box Charme Premium do mês de agosto. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye! Legenda por Sônia Ruberti